Atenção, senhores alunos, com destino ao mercado de trabalho. O Uninorte possui mais de 50 cursos em todas as áreas do conhecimento. Em caso de intercâmbio, a Lauret está pronta para recebê-lo em mais de 20 países. Para garantir sua segurança, participe dos programas de estágio e emprego. Sabemos que essa escolha define toda a sua vida. Obrigada por confiar no Uninorte. Vestibular Uninorte. Inscrições até 1º de junho no site ou na Unidade 10.